Música O combate é parecido com xadrez, só que em vez de ter cavalo, torre, são peças do exército. Eu não sei qual é o que tu tá jogando. Não. Ah, o que tá aí o objetivo? O objetivo do jogo é pegar a bandeira. Só pegar a bandeira? É, se pegar a bandeira tu ganha o jogo. Rá! Ih, perdeu, otário. Joga, meu irmão, preste atenção no jogo, senão tu vai perder. Eu sei que tu é ruim, mas eu não sabia que tu era tanto. Tô ganhando o seu beijo, olha aí. Perdeu de novo. Rá! Ganhei, meu irmão! Isso aqui é uma roubadeira, cara. Eu quero uma revanche. Reboche? É. Pra que vai te perder de novo? E não vai ser nesse jogo aqui, jogo Michurica, que não significa nada. Vai ser na vida real, Reboche. Como assim na vida real? A gente vai se encontrar daqui a uma semana na Praça Batista Campos. Pra quê? Tu leva o teu exército, eu levo o meu. E a gente vai disputar essa parada e ver quem é o melhor. Você é lado? Você é lado. Chama todo mundo. Chama Andressa, chama Sueli, chama todo mundo. Eu quero todo mundo nesse jogo pra mostrar pra eles que a gente é bem melhor do que ele. O quê? Vamos montar nosso exército. Estou indo pra aí. Ah, aquele moleque é um palhaço mesmo. Vocês podem contar comigo. O quê? Ha! Esse palhaço vai se dar mal. Pode, claro que pode contar comigo. É, parceiro, não tá um xixi, mano. De rocha. É. Entra aí que a gente vai resolver uma parada. Não é bom então, mano. Parceiro, é o seguinte. Uma menina me ganhou no combate. Eu quero dar forra nela lá na Praça. A gente vai chamar nosso exército e ganhar ela. Beleza? Beleza, mano. Cheguinho, o exército chegou. Aperta a porta pra treinar. O clube da Arunosilha, tá? E aí, chegou o grande dia. Tá parada pra perder? Não, sou seu tio de bebexorão. Bebexorão? Cara, essa aqui é meu exército. Exército? Vou te mostrar o que é exército. E aí, chegou o grande dia. 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 O que é isso? Nós ganhamos! Tá doida! Meninas e meninas, nós ganhamos! Perderam! Perderam! Eu quero um duelo, gente! Segura! E bora lutar! Com o pé de penico! 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 Tem que admitir! O que? Vocês são melhores do que a gente! Ah, é? E aí? Acabou então? Acabou, Didi!